No início, eu acreditei que o Lula fosse uma personagem que realmente pudesse mudar a cara do Brasil. Eu acho que essa ilusão não foi só da minha parte, foi de muita gente. E que foi que levou o Lula ao poder. Mas eu comecei a notar que a partir de um determinado momento, porque eu fui candidato a vice-governador com o Lula candidato a governador. Então eu pude conhecer o Lula bem de perto nessa ocasião. E maiormente depois, quando ele foi derrotado, ele ficou 30 dias na minha casa para curar as feridas de uma campanha que não o levou ao poder. Mas eu não tinha essa ideia do Lula de que ele queria o poder para se o completar. Não tinha. Realmente. Isso começou depois que o Lula se engajou com determinadas pessoas que, na verdade, não buscavam o ideal primeiro. Quer dizer, ele não tinha esse ideal. Eu chego a essa conclusão. Ele nunca foi o pai dos pobres. Ele quis ser, vamos dizer assim, tutelar os pobres, que é outra coisa completamente diferente. E através dessa tutela, atingiu o poder. O Lula conhecia o Lula. O Lula morava numa casa que não tinha 40 metros quadrados de área. E hoje é um homem, os homens, ele e os filhos, mais ricos do Brasil. Quer dizer, como é que surgiu essa futura? É isso que o povo também pergunta. Pois é. Mas pergunta, mas fica na pergunta, como eu também fico na pergunta. Porque quando você procura fazer o combate contra a corrupção, eu acho que é fundamental saber onde é que estão as grandes fortunas. E como é que essas grandes fortunas surgiram? E não há essa vontade, por parte da sociedade brasileira, de chegar a conclusões a respeito das grandes fortunas que se originaram do quê? O jornal Estado de São Paulo publicou reportagens sobre o depoimento de Marcos Valério que foi prestado a procuradores da República em setembro, com a intenção de obter proteção e alívio na sua pena. Segundo a reportagem, o operador do Mensalão afirmou que Lula sabia dos empréstimos ao PT, que fez repasses em 2003 para pagamento de despesas pessoais do ex-presidente e que o partido arcou com as despesas da defesa dele, Marcos Valério, no julgamento do Mensalão. Valério foi condenado pelo Supremo como operador do esquema de desvio de dinheiro público. O jornal publicou três páginas com informações do depoimento. Segundo o jornal, após ser condenado pelo Supremo como o operador do Mensalão, Valério procurou voluntariamente a Procuradoria-Geral da República, que iria em troca do novo depoimento e de mais informações, de que ainda afirma dispor obter proteção e redução de sua pena. A oitiva ocorreu no dia 24 de setembro em Brasília. Começou às nove e meia da manhã e terminou três horas e meia depois. Treze páginas foram preenchidas com as declarações do empresário, cujos detalhes eram mantidos em segredo até agora. O Estado afirma que teve acesso à íntegra do depoimento assinado pelo advogado do empresário, o criminalista Marcelo Leonardo, pela subprocuradora da República Cláudia Sampaio e pela procuradora da República Raquel Branquinho. No depoimento, segundo o jornal, Marcos Valério teria dito que esteve com José Dirceu no Palácio do Planalto. Fizeram uma reunião e subiram uma escada que levava ao gabinete de Lula. Lula teria dado ok aos empréstimos do Banco Rural para a UPT. Valério revelou um depoimento ainda segundo o Estado de São Paulo que teria repassado R$ 100 mil para despesas pessoais de Lula por meio da empresa Caso, do então assessor Freud Godoy. A CPI dos Correios, conhecida como CPI do Mensalão, comprovou o recebimento de depósito de R$ 98.500 de Marcos Valério para a empresa Caso, segundo a reportagem do jornal. A reportagem afirma ainda que, no depoimento, Marcos Valério teria dito que o presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci teriam feito gestões junto à Portugal Telecom para que a empresa repassasse R$ 7 milhões ao PT. Tais recursos teriam sido pagos por empresas fornecedoras da companhia por meio de publicitários que prestavam serviços ao PT. Segundo a reportagem do jornal, as negociações com a Portugal Telecom estariam por trás da viagem feita em 2005 a Portugal por Valério, seu ex-advogado, Rogério Tolentino, e o ex-secretário do PTB, Eberson Palmieri. Por fim, Marcos Valério disse aos procuradores, segundo o jornal, que o PT teria arcado com despesas de R$ 4 milhões com a defesa dele. No depoimento ao MP, segundo a reportagem, Marcos Valério contou que soube, em conversa com o ex-secretário do PT, Silvio Pereira, que o empresário Ronan Maria Pinto vinha chantageando Lula, Dirceu e Gilberto Carvalho. Outro empresário amigo de Lula, José Carlos Bunlay, teria pago R$ 6 milhões de reais para comprar 50% do diário do grande ABC, que vinha publicando matérias sobre o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. A reportagem relata ainda que Marcos Valério disse ter sido ameaçado de morte por Paulo Okamoto, atual diretor do Instituto Lula e amigo do ex-presidente. Se abrisse a boca, morreria, disse o empresário no depoimento à Procuradoria-Geral da República. Tem gente no PT que acha que a gente devia matar você, teria dito Okamoto a Valério, em encontro num hotel em Brasília, em data não informada pelo depoente. As pessoas mencionadas pela reportagem do Estado de São Paulo negaram as declarações. O Instituto Lula não se pronunciou. O criminalista José Luiz Oliveira Lima, que defende José Dirceu, repudiou com veemência. E a Procuradoria da República não informou até hoje se vai abrir investigação sobre as denúncias de Marcos Valério, nem se aceitará a proposta de acordo para a delação premiada pretendida por ele. Os ministros do Supremo, à época em que surgiram as primeiras notícias sobre o depoimento, receberam as informações com cautela. Alertaram que as revelações não mudam o julgamento do mensalão, já concluído. A Polícia Federal, hoje, ela foi toda aparelhada mais para ir atrás de pessoas como eu. Como nós. Como nós, né? E é uma polícia que foi criada isenta de governo. Ela deveria trabalhar em prol da sociedade. É, mas não, mas ela trabalha para o prova o verbo. Quer dizer, o que interessa, por exemplo, hoje a Dilma, ela faz. Quer dizer, se você está começando a aparecer em público, eles vão buscar uma coisinha qualquer na sua vida para desfazer a sua popularidade. Eu acho que não é o caso do Demóstico de Estouro, mas é um bom exemplo. Um homem que lutou pelas coisas corretas e tal, e que você descobre que ele, na verdade, não era nada disso. Que ele tinha uma dupla existência. Isso é que, vamos dizer assim, hoje em dia no Brasil, todo mundo procura ganhar dinheiro, né? Então, a coisa fica muito difícil de você encaminhar no sentido de uma busca de uma igualdade social. Eu entrei no PT, vamos dizer assim, depois que ele surgiu, eu não sou fundador do PT, né? O PT nasceu, e depois é que eu e o Plínio, Sampaio, o Plínio foi sempre muito meu amigo, e nós resolvemos nos filiar politicamente a um partido. E o PT surgiu com uma mensagem interessante de resgatar as populações mais humildes nessa linha. Então, nós nos filiamos ao PT. E, há pouco tempo, nos desfiliamos. Acho que não houve nenhum colunio para o desfiliamento, mas para a filiação, sim. Nós combinamos entrar no PT, nós entramos no mesmo dia numa solenidade até muito simples aí na Assembleia Legislativa. Porque nós achávamos que o PT era o partido que realmente a sociedade requeria para que ela se modificasse e ampliasse a sua área de atuação, exatamente no atendimento das populações mais carentes. Lula nasceu em família humilde, trabalhou desde menino, lutou e chegou à presidência da República, sempre falando a verdade. Lula é um de nós. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo, a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando, por que que ela aparece bem nas pesquisas? Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem, ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro, descaradamente, mentindo na televisão. A senhora do PFL seria eleita com 70% dos votos. Aí eu fico imaginando, por que que ela aparece bem nas pesquisas? Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão. Eu vim aqui agora para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenha convicção e quero dizer para vocês que essa companheira aqui, que em todos os momentos difíceis, se colocou do meu lado. Se colocou do meu lado, na minha defesa, enquanto outros atacavam predas com muita facilidade. Porque é fácil atacar pedra, é fácil fazer julgamento precipitado. E essa mulher, com a sensatez que ela tem na sua vida política. Não houve um só momento de dificuldade. Que essa mulher não estava presente na minha defesa e na defesa do meu governo. É por isso, meus companheiros e minhas companheiras, que eu quero terminar dizendo a vocês. Essa companheira eleita governadora do Estado, como vai ser? Nós vamos fazer as parcerias que não foram impossíveis ser feitas agora. É este país que eles não estavam habituados a ver. E agora eles vão ter que ver o Nordeste se desenvolver, o Nordeste crescer. E aí a gente não vai ter diferença entre Sul, Sudeste e Nordeste e o Norte do país. As pessoas vão viver com mais dignidade. É esse o meu compromisso. Vocês vão ver. Que se em quatro anos nós batemos os oito deles, com mais quatro anos nós vamos fazer uma revolução democrática nesse país. Uma revolução administrativa e uma revolução na política social. E para que eu tenha mais força, muito mais força, para fazer essa transformação. Eu queria pedir a vocês, quem votar em mim, por favor, por favor, vote na Rosiane Sarney para a governadora do Estado. Muito obrigado, muito obrigado, meus companheiros, e até a vitória. Não é um problema meu. Eu não votei para eleger o presidente Sarney, presidente do Senado. Não votei para ele ser senador no Maranhão, nem votei para o Temer, nem votei para o Arthur Vigílio, não votei para ninguém. Quem tem que decidir se o presidente Sarney continua o presidente do Senado, é o Senado. Somente o Senado, que o elegeu, é que pode dizer se ele vai ficar ou não. Veja, eu penso, sabe, eu não li a reportagem do presidente Sarney, mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Com a chegada do PT no poder, a esquerda do Brasil se endireitou, é mais ou menos isso. Eu acho que esse endireitamento já veio um pouco antes, né, quando as campanhas eleitorais levaram, acho que não foi na primeira campanha que o Lula se elegeu, várias candidaturas que o levaram à presidência da República. Eu acho que por aí já começou a haver uma, como é que se diz, um entendimento diferente daquele que deu origem ao partido. Mas já não era mais um partido para uma finalidade. Era um partido que tinha uma finalidade em si próprio, que era de se recopletar como aconteceu e vem acontecendo até hoje. Quero dizer a vocês, com toda a franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com a sua parte. Hoje o Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertença ao meu partido ou não. Seja aliado ou não colheção. Não tenho nenhuma vergonha. E dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil, e que sonha com o Brasil com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Eu me desfilei do PT exatamente por esse motivo. Porque eu achei que o PT não estava, não é o PT, as pessoas que dominaram o PT não estavam atuando no sentido de buscar uma nova sociedade brasileira, fora dos parâmetros da corrupção. Uma sociedade mais justa. O PT é um partido como qualquer outro hoje. Todos os partidos buscam o poder para ganhar dinheiro. O ex-presidente Lula e um velho rival político, Paulo Maluf, apertam as mãos em apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. O encontro foi hoje na casa de Maluf. Lula e Maluf pareciam à vontade ao posar para os fotógrafos ao lado de Fernando Haddad. Mas há um claro mal-estar dentro da coligação. A candidata à vice na chapa de Haddad, Luísa Erundina, não participou do encontro. E já disse que não se sentiria confortável ao lado do ex-adversário. Há rumores de que poderia deixar a candidatura. Para Maluf, os tempos mudaram. Nós queremos um governo eficiente. Não tem mais no mundo esquerda e direita. E eu acho que os graves problemas de São Paulo só serão resolvidos com uma parceria. Entre Prefeitura de São Paulo, Prefeito de São Paulo e Presidente da República. Na questão do PT chegar ao poder do Brasil e ter se endireitado, ter traído a filosofia do partido, o senhor se sente traído também, assim como muitos brasileiros se sentem, por terem votado no PT. E hoje a gente vê esse estreitamento do PT com as Farc da vida, com os banqueiros que lucram mais de 550% num só governo do Lula. Olha, eu não diria que eu me sinto traído. Porque eu acho que essa trajetória dos partidos políticos do Brasil é mais ou menos a mesma. Todos eles começam buscando um ideal socialista e no final acabam se completando a custa daqueles que acreditaram no partido. Lamentavelmente a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção, fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões e milhões de brasileiros por terra. E ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele construiu, me dá pena, porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. O presidente elogiou os senadores Fernando Collor de Mello e Renan Calheiros e disse que os dois dão sustentação ao governo. Senador Fernando Collor de Mello, e eu quero aqui fazer justiça ao comportamento do senador Collor e do senador Renan, que tem dado uma sustentação muito grande aos trabalhos do governo no Senado. Numa cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola, o Bolsa Família é assistencialismo, o Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora, tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem quer ter Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil o voto não é ideológico, lamentavelmente as pessoas não votam, não votam partidariamente. E lamentavelmente você tem uma parte da sociedade que pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanto a cesta básica, é por isso que se distribui tanto díquice de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você, a despolitismo do processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. A Bolsa Família, que começou com o Fernando Henrique, que foi a criadora, a doutora Ruth Cardoso, e hoje se transformou na maior compra eleitoral de votos. Pois é, exatamente. Eu me lembro a respeito disso, que quando eu ainda estava no PT e quando eu tinha diálogo com a figura do PT, eu perguntei para o José Dirceu, e isso é questão da Bolsa Família. Isso é. Isso é para a gente tomar conta do poder. Temos que nos orgulhar de Vossa Excelência. E eu quero dizer, infelizmente, que eu tenho que me envergonhar daquilo que o meu partido fez. O Partido dos Trabalhadores, hoje, rasgou a página fundamental da sua Constituição, que é a ética. Pegou a folha da ética e jogou no lixo. Tem que buscar uma outra bandeira que não vai existir, porque a ética é o anjo protetor da sociedade, da humanidade. Vai ter que achar outra bandeira, porque a ética foi jogada no lixo. Pelo Partido dos Trabalhadores, no dia de hoje, particularmente, com a nota do seu presidente, recomendando que a ética fosse jogada no lixo. E isto é uma pena, infelizmente, para os milhões de pessoas que lutam pelo Brasil, para que o Brasil seja diferente. E, infelizmente, o partido deu as costas para a sociedade, para o povo, para os seus princípios, para bandeiras que são tão caras para mim e para tantas pessoas pelo Brasil. Eu posso dizer hoje que me envergonho de estar no Partido dos Trabalhadores com este direcionamento que o partido está fazendo. É uma vergonha para mim, e quero dizer isso de maneira muito clara a todos os meus eleitores. Ou a gente acaba com eles. Ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção Uma campanha dos brasileiros contra os ratos do PT Uma campanha dos brasileiros contra os ratos do PT Uma campanha dos brasileiros contra os ratos do PT